Se Você Pensa Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama? Se Você Pensa em fazer Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, já jogou ao léu Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Amém